Olá, no Minha Profissão de hoje você confere vagas de emprego e concursos públicos abertos. Você também pode acompanhar a dica de português com o professor Elson Gomes no Minuto Concurseiro. Para começar, o Cine Maranhão está com vagas disponíveis para os cargos de consultor de empresas, analista fiscal e técnico em eletrônica. Para mais informações, acesse o site do Cine ou vá a uma das sedes. Quer saber quais os seletivos abertos nos estados vizinhos? Confira agora no Giro Nordeste dos concursos. Veja a vaga para o estado do Maranhão. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia está à procura de professores para lecionar as disciplinas de geografia, filosofia, sociologia, música, língua portuguesa e desenho técnico. As inscrições encerram no dia 28 de setembro no site da instituição. O salário pode chegar até 5.600 reais. Confira as vagas para o estado da Bahia. A Prefeitura de Cabaceiras do Paraguaçu está com seletivo aberto para a contratação de 5 técnicos em enfermagem e 5 motoristas. O salário é de 900 reais e as inscrições devem ser feitas no site multideias.com.br até o dia 27 de setembro. A Prefeitura de Canudos está com inscrições abertas para processo seletivo que visa a contratação de 130 profissionais. As inscrições encerram no dia 22 de setembro e o salário pode chegar até 2.000 reais. As vagas são de todos os níveis educacionais e para ver as oportunidades de maneira mais detalhada, acesse o edital. Agora a dica é para quem é da área médica. O Conselho Regional de Medicina da Bahia está com concurso público aberto para a contratação de médico fiscal, técnico em atividade de suporte, motorista e auxiliar de apoio administrativo. O salário pode chegar até 5.000 reais e as inscrições devem ser feitas no site iades.com.br até o dia 21 de setembro. Tem vagas no Ceará? Confira! O Instituto de Educação e Gestão Hospitalar está com o seletivo aberto para a contratação de 32 profissionais da saúde. Confira na sua tela as vagas disponíveis. Para realizar a inscrição, acesse o site da instituição até o dia 22 de setembro. Tem vaga de estágio no Ceará. A Superintendência Estadual do Meio Ambiente está à procura de 14 estagiários. A oportunidade é para os cursos que aparecem na sua tela. As inscrições encerram no dia 23 no site da Semace. Veja as oportunidades para o estado do Rio Grande do Norte. A Secretaria de Estado da Educação e Cultura está com o seletivo para a contratação de 224 estagiários de nível médio. As vagas serão distribuídas entre os municípios do estado e a remuneração é de 560 reais mais auxílio-transporte. Para participar do seletivo, acesse o site que aparece na sua tela até o dia 24 de setembro. Se você deseja trabalhar como intérprete ou tradutor de línguas, mais uma oportunidade surgiu. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte está com inscrições abertas para processo seletivo que visa contratar pessoal para o cargo. As inscrições encerram no dia 29 de setembro no site da Universidade. No Minuto Concurseiro de hoje, a dica é de português com o professor Elson Gomes. Nós temos assim, informação, conhecimento e conteúdo. A informação é do senso comum. Quando você ouve uma notícia, assiste a uma notícia, ela é para todo mundo. Todo brasileiro, por exemplo, vai ouvir a mesma notícia. Agora, alguns dizem assim, espera aí, será que é isso mesmo? Aí ele vai ver, ler depoimentos de cientistas, ele vai ver, ler depoimentos de lados opostos. Então, ele vai criar um senso chamado crítico. Por que o crítico? Por quê? Porque ele vai ter critérios. Ele não vai acreditar apenas numa versão. Ele não tem aquela visão unilateral do assunto. Ele vai ver visões diferentes. Então, esses debates que nós estamos vendo por aí, políticos, econômicos, sociais, existenciais, eles têm que ter posições diferentes. Eles têm que ter contrapontos. Vamos pegar aqui a eterna discussão sobre o ovo. Um ano o ovo faz mal para a saúde, porque tem muito isso, tem muito aquilo. No outro ano, não. O melhor alimento que existe é o ovo. Então, como é que você vai se posicionar diante disso, né? Tudo bem? Então, vejam bem. Aí, quando você pega essa informação, que é do senso comum, e você vai aprofundá-la, né? Você vai, de certa forma, aprimorar, né? Ou depurar aquela informação, aí você vai ter o conhecimento. Se você aprofunda mais e mais e mais esse conhecimento, Por isso que existe, ó, você faz um ensino fundamental, um ensino médio, você faz uma pós-graduação, você faz um mestrado, um doutorado, um PHD, um pós-doutorado. Então, o conhecimento, ele não tem limite. Agora, você vai estudar a mesma coisa. Então, quando você já é capaz de escrever sobre aquilo que você conhece, aí você tem o conteúdo. Aí você é capaz de dar palestra, né? Você é capaz de dar aula, você é capaz de ensinar o outro. Então, não é um mero conhecimento. Tudo bem? O que o Enem quer é que você chegue, pelo menos, ao conhecimento. Ficamos por aqui. Caso queira sugerir cursos ou divulgar vagas de emprego, é só mandar um e-mail para minhaprofissão.tvufma.com O quadro Minha Profissão é exibido todas as quartas-feiras, às 13 horas e 30 minutos, e também às 18 horas, com reprise nos mesmos horários, às quintas-feiras. Continue ligado na programação da TV UFMA. Até breve! Legenda Adriana Zanotto